Música Chico Bento, hein? Proteger a natureza dá trabalho. Bom descanso, crianças. E aproveitem o fim de semana para fazer um bom trabalho. Pode deixar. Vamos caprichar. A dona Marocas é muito legal. Você não acha? Ela é uma megera. Isso sim. Para! Por que você diz isso? Ela deseja bom descanso e manda fazer um bom trabalho no mesmo balão. Para! Deixa de ser marrento, Chico. Esse trabalho vai ser uma gostosura de fazer. De onde já se viu? Trabalho de escola ser gostoso de fazer. Para! Nós vamos fazer em dupla. Nós dois, juntinho, o fim de semana inteirinho. Estudando. Mas juntinho. Mas estudando. Se você não quer fazer comigo, posso fazer com a Maria Cachucha. Hã? Trocar? É. Aí você faz o trabalho com o Zé Lelé. Juntinho. Os dois. O fim de semana inteirinho. Não. Hehe. Tá bom do jeito que tá. Então, te encontro aqui a Minha, às oito horas. Tá bem? Tá. E? Ah! Como são gostosas Minha na mata. Ah! Como tava gostosa a minha caminha. Ai, Chico. Você só sabe reclamar. Tá bom. Não vou reclamar mais. Por medo. É bom mesmo. Vamos escolher um bicho e anotar tudo o que ele faz durante o dia. Hum. Posso escolher o bicho? Pode, uai. Então, já tá escolhido. Olha. Ah, não, Chico. Bicho preguiça não vale. Vale sim. A dona Marocas disse pra escolher um bicho carqué. Vamos lá. Anota aí. Oito horas e dez minutos. E o bicho preguiça tá pendurado na árvore. Pendurado na árvore. São dez e vinte e um. E o preguiça agora tá abraçado no tronco de outra árvore. É uma da tarde. E o preguiça tá comendo as folhas de imbaúba. Hum. E eu vou fazer o mesmo. Cadê os lanches que você preparou? Estão aqui. Mais tarde. São cinco e cinco da tarde. E o preguiça continua dormindo. Dependurado no gaio. Num gaio. Por hoje chega. Por hoje chega. Aminhã, a gente continua. Só que com outro bicho. Pro quê? Foi divertido observar o preguiça. Divertido? Nunca fiz nada tão parado na vida. Então, vou escolher outro bicho. Nada disso. Aminhã, quem escolhe sou eu. Tá bom. Então, enté Aminhã. Enté. Bom descanso, Chico. Tomara que ela escolhe um caracol. Ou uma tartaruga. Só que... Você só pode tá brincando. Tô não. Eu sempre adorei os mico-leão-dourado. Mas esse bicho pula mais que macaco. Mico? Chico, ele é um macaco. Hehehe. Ah, é? Hehehe. Vai ser o Miquinho. Tá resolvido. Anota aí. Isto não vai prestar. O Chico é um animal adulto, bonito, cheio de vida. Chico? Você deu o meu nome pro macaco. Mique. Hi. Eu nem a reparei. É que sempre achei que todo macaco tinha cara de Chico. E eu? Cara de macaco. São oito e cinco, Damiã. E o Chico tá coçando a orelha com o pé. Hum. Anota aí. Oito e seis. O Chico desceu de uma árvore. Catou o fruto no chão. E subiu em outra árvore. Vamos atrás dele. Nossa. Como ele é ligeiro. Anota aí. Não dá pra inscrivinhar enquanto corro. Ele parou. Rosinha. Vamos correr um outro bicho. Mais assossegado. Ele parece agitado. Mique. Mique. Então. Caracol é menos agitado. Lesma. Lesma é legal. Que é, Puxi? Tem alguma coisa errada. Pro que você tá achando isso? Ele tá agitado demais da conta. Ic. Ic. São gritos de outro miquinho. Ahá. Te apanhei, gracinha. Você vai fazer um passeio. Você vai me render uns bons trocados, gracinha. Ic. Ic. São caçador. Era por isso que o Chico tava agitado. Ei, tchau. Veja só o que eu consegui. Uhul. Uma arara vermelha. Eu tenho encomenda de uma. Crá. Crá. Ei. Você não pode tratar os bichos como mercadoria. Crianças. Mas que intrometidas. Fiz besteira. Foge, Chico. Não deixe que elas fujam. Podem trazer a polícia florestal. Deixa comigo. Você tinha que abrir o bico. Desculpa. Mas é que não aguentei. Ver eles prendendo os bichos. Agora já tamo encrencado. Bum. Vem cá, mocinha. Me larga. Larga ela. Se não, eu. Se não, eu. Se não o que, pirralho? Eu. Eu. Faço isso. Pestinha. Agora você me deixou bravo. Corre, Chico. Ei. Quem são vocês? Nico. Agarra eles. Por aqui, Chico. O que vamos fazer? Entra no carro. O que? Mas vamos ficar trancado. Entra e tranca as portas. Abram as portas, fedelhos. E agora? O que vamos fazer? Se tivesse a chave do contato, a gente podia fugir daqui. E desde quando você sabe dirigir? É mesmo. He, he. Abra essa porta. Nananina, não. Sim, sim. Bem pensado, Chico. Pensado? Não gostei por engano. Enfia essa mão na buzina. Tá bom. Sim, sim. Esse barulho vai atrair os policiais. Vamos quebrar os vidros e se dar no pé. Não vai dar tempo. Vamos vazar. É a polícia. Uhul! Vai atrás deles que vou ver se as crianças estão bem. Entreguem-se. Se tentarem fugir, será pior pra vocês. vocês estão bem, crianças? Tamo sim. Não saiam daqui, que vou ajudar na perseguição. Boa sorte. Eu devia ter ouvido você e escolhido outro bicho. Um caracol, uma lesma. Se você tivesse feito isso. Se você tivesse feito isso, essa porção de bicho aqui, ia ser levada embora da mata. Pouco depois... Pouco depois... Olha, eles prenderam os bandidos. Graças a vocês, crianças. Graças a vocês, crianças. A gente já estava na pista deles. Mas se não fosse pela buzina, talvez a gente não encontrasse os bandidos. Nunca vi esse tipo de coisa por estas bandas. Infelizmente, tem muitos como eles nas nossas matas. Pelo que eu vi, eles já tinham encomenda desses bichos. Muita gente nas cidades quer ter bichos da mata para estimação. Mas a grande maioria não sabe que esses bichos não se acostumam a viver presos. Eles acabam adoecendo e morrendo. Tadinhos. De cada dez animais tirados da natureza, nove acabam morrendo. Você não tem fregonha na cara, não? Esse tipo de crime não tem fiança. Ou seja, eles vão direto para a cadeia. Onde vão ficar de dois a cinco anos. Bem feito. Podemos ajudar a sortar os bichos? As aves, sim. Já os maiores exigem cuidados extras. Vamos soltar mais para dentro da mata. E? Olha como os passarinhos estão felizes em voltar para a liberdade. Moça, dá para soltar aquele mico leão ali? Por quê? O Chico está esperando por ele. Olha lá. Ic! Pronto. Deve que ser a namorada dele. Ic! Então, temos que pôr nela o nome de Rosinha. Chico e Rosinha. Chico e Rosinha. Gostei. Eles formam um belo casaco. Hahaha. Na manhã seguinte... Aí, nós ajudemos a sortar os passarinhos e o mico leão dourado, que batizemos de Rosinha. E esse foi o nosso trabalho. Muito bem. A parte do bicho preguiça estava meio paradinha. Mas o resto da aventura foi de tirar o fôlego. Nota 10 com louvor. Parabéns. Eeeeee! Depois... Rosinha, se não fosse você, eu não tinha tirado esse 10. Ara, o que importa é que trabalhamos bem em equipe. E se Deus quiser, vamos fazer isso pela vida inteira. Se depender das crianças, acho que este mundo ainda tem jeito. Gostou da historinha? Então deixe o seu like, vai. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Até mais ver, Su!